E hoje nós vamos ter agora uma aula sobre Arca Bolsa Fiscal. Eduardo Passapinto e Davi Decaixo, dois dos mais brilhantes economistas da nova geração. Eduardo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que estamos assistindo agora. Legal. Davi, bom dia. Bom dia, Davi, também. Olá, Mauro. Bom dia. Um grande prazer conversar com o professor Eduardo. O Eduardo é uma das minhas referências, Mauro. Nossa, não é? Para pensar a economia brasileira, economia política. É isso aí. A diferença entre nós dois é que, além do Eduardo, você é uma referência para mim também. Que honra, Mauro. Eu fiz uma apresentação bem extensa, mais cedo, sobre o Arca Bolsa Fiscal. Então, de qualquer maneira, vocês falem à vontade. Eu apresentei apenas dois, os dois primeiros pontos de um longo tweet que você fez, de uma análise preliminar. E o cenário que eu mostrei, vejam depois se vocês me corrijam se eu estiver errado. É que, do ponto de vista da... Primeira questão, todo mundo cauteloso. Só não está cauteloso quem tem algum interesse econômico não tão explícito assim. Mas todo mundo cauteloso por quê? Porque não saiu o pacote ainda. Não saiu o texto. Em geral, ações desse porte na economia são acompanhadas dos textos que a subsidiam. Houve uma aceleração na divulgação por um bom motivo. A volta do Bolsonaro. Tinha um objetivo político ali que era aplastrar de vez a volta do Bolsonaro e deu certo. O Bolsonaro já tinha sido um fiasco de manhã e o assunto praticamente deixou a agenda do país substituído pelo arcabouço. Mas falta o texto. Então está todo mundo falando. Tudo preliminar. De uma maneira geral, a gente tem uma divisão, me parece que em três grandes blocos de avaliação. Uma avaliação do mercado ou dos setores hegemônicos do mercado, a começar pelo Trabuco, o presidente do Bradesco e pelo presidente da Febraban, de apoio sem reservas ao arcabouço. De apoio sem reservas ao arcabouço. Tem o setor... O Campos Neto sinalizou algo parecido, mas com aquele jeito da arrogância tradicional. Não. Como se ele estivesse fazendo uma condescendência. Num governo dividido como este, é um mérito que tenha tido um pacote tão duro e tal. Naquele jeito dele, no mesmo dia em que ele diz a taxa de juros devia ser 26,5. Mantendo a ameaça sobre o Brasil. O outro bloco é o bloco dos falcões do mercado. Que acho que mesmo assim é pouco. Que queriam um arcabouço fiscal não neoliberal. Ultraliberal. Então, alguns desses gestores, os chamados gestores de ativos, gestores de fortunas, não, não está suficiente. Queriam mais sangue. E os economistas de esquerda? Eu me parece, achei bem consensual o olhar dos economistas de esquerda que fazem. Este arcabouço é melhor do que o teto de gastos. Tem aspectos claramente positivos. No entanto, e aí todos os economistas apresentaram ressalvas. E, em geral, um tema das ressalvas foi a questão do compromisso com o Zeral Deft em 2024. E de realizar superávit nas contas públicas em 2025 e 2026. E há também uma preocupação em relação ao piso de investimentos que foi considerada, de maneira geral, como positivo. A instituição de um piso de investimento em vez de um teto. Mas preocupação também quanto ao valor considerado irrisório para esse piso de investimento, 75 bilhões de reais. Aí tem outros temas. Quem fez o papel do homem das más notícias ontem foi o Rodrigo Seron, o Rogério Seron, o secretário do Tesouro, que depois que saiu o Haddad e Timoni foi lá para dizer ó, nós vamos mandar uma emenda constitucional ano que vem para acabar com a vinculação da saúde e educação. Não tem reajuste de funcionário público se a situação econômica estiver complicada. Enfim, as más notícias ficam por conta do Rogério Seron. Enfim, resumo, resumou, não é isso que apresentei, mas com essa coisa... Quem não é economista, né? Tatiana, quero ouvi-los. Quem quer começar fazendo um balanço aí? Pode começar, Eduardo, esqueci, né? É, o Eduardo entrou primeiro, né? Chegou primeiro na sala aqui de espera. Entrou primeiro, fala primeiro. Edu, por favor. Vamos lá. Eu também... Eu ainda estava demorando aqui, porque ainda estava ajustando... Dormi muito na madrugada para fazer... Eu fiz algumas simulações até para a gente mostrar alguns impactos aqui. Mas o que é que eu quero começar enquanto parâmetro central do que é a medida do governo da âncora fiscal? Acho que esse que é o ponto. O Mauro já adiantou, mas eu queria trazer elementos aqui que são importantes. Primeiro, a máxima por trás da âncora fiscal é uma máxima que tem como objetivo estabilizar ou, na verdade, reduzir ao longo do tempo a dívida pública. E que tem como elemento central a busca de superávit primário. Para isso, foi feita a seguinte situação, com gatilhos ou com ajustes, que é o seguinte, que acho que é importante isso aqui. Você que já falou, Mauro, mas eu vou voltar nesse ponto que eu acho importante. O ajuste vai ser feito a partir do parâmetro da receita líquida, que é a receita total menos as transferências. Isso é a receita líquida do governo federal. O governo federal arrecada, por exemplo, PIS, COFINS, que, em parte, é repassado para o fundo dos municípios, fundo estadual. Então, é a receita líquida. E qual é a ideia? Crescimento da receita líquida. As receitas cresceram em 100 bilhões, por exemplo, o ano passado. O gasto desse ano deveria ser quanto? 70 bilhões a mais. Então, a ideia é a receita, 70% dessa receita será o quanto vai ser proposto para o consumo, caros, gastos total do governo no ano seguinte. Acho que já explicou isso muito bem, Mauro, mas aqui tem um elemento importante que as pessoas não deixaram, não compreenderam ainda. Se eu tenho uma receita crescendo a um patamar e a despesa num patamar menor significa que, ao longo do tempo, se eu mantenho esse padrão, estou reduzindo a atuação do Estado. Estou reduzindo proporcionalmente o gasto em relação à receita. só que não é só esse elemento. Por quê? Porque foram criados um piso e um teto. Como assim, Eduardo? Está dizendo, então, que se tiver o aumento da receita em 100 bilhões, sempre 70 bilhões vai ser o gasto do ano seguinte, não necessariamente. Por quê? Porque você tem o teto. O que é o teto? O teto é uma taxa de crescimento real de 2,5%. Como assim, Eduardo? se a taxa de crescimento da receita foi em torno de 3,5% em termos reais de um ano para o outro, você vai para o ano seguinte, a taxa de crescimento será 3,2,5%. Mas, se em determinado ano essa taxa foi de 5%, 1,5%. Continua o teto de 2,5%. O Haddad falou que se você estivesse dentro da meta e esse valor a mais que você arrecadou, mas não gastou, isso ia para investimento, mas não explicou como. O segundo elemento importante que não ficou claro, mas, como você bem falou o que acho que é importante, aparentemente, as despesas com saúde e educação no anúncio não estavam dentro desse teto, mas o secretário avisou que estão dentro do teto. O que tem, aparentemente, é uma mudança dos mínimos constitucionais, que significa o quê? Que vai aumentar a composição, o tamanho do bolo, dos gastos para a saúde e para a educação, porque na hora que cai o teto voltam os mínimos constitucionais, mas o crescimento, a evolução disso vai estar contido nesse teto. E tem um piso, que é o 0,6%, que você deve ter falado, Mauro, que quando a receita cai fortemente, as despesas caem na mesma proporção. Eu vou deixar, acho que o Davi falar um pouco e depois eu voltar em alguns números, porque eu fiz algumas estimativas importantes. E qual é a questão disso? Qual é o debate sobre isso? Primeiro, não há dúvida que a âncora fiscal é melhor do que o teto. Flexibiliza o determinado padrão. Agora, a âncora fiscal cria condições ou dá tração para gerar crescimento econômico forte nos próximos anos? Esse é um ponto importante. Me parece que não seja essa variável central que a equipe do Haddad acha que vai gerar crescimento econômico. Não acho que, para eles, gastos do governo e investimento público nesse contexto seja o motor do crescimento. Para eles, esse motor virá pelo investimento privado, mas como, por via da PPP, por via de uma melhora do ambiente de negócio e, com o arcabouço, a redução da taxa de juros implicaria um custo de oportunidade do capital menor para projetos de PPP, que, para quem não sabe, projetos públicos e privados, parceria público-privado, para um investimento em infraestrutura capitaneado pelo setor privado, sobretudo do estrangeiro. Acho que a cabida da cidade é esse funcionamento. Regra, âncora, ambiente de negócio, estabilidade, para entender, os próximos quatro anos, PPP, parceria público-privado, e o investimento viria, o motor do crescimento seria puxado por entrada de capital estrangeiro, sobretudo, para investimento em infraestrutura via PPP, e isso, em certa medida, geraria as condições melhores para o próprio campo com essa entrada de capital, gerando um marco, um ambiente de negócio. Já falei dos locais, Mauro, é o retorno da falha da confiança em 2015, não só até antes do golpe com o Levy, que bastaria um ambiente de negócio, colocar preço econômico no lugar, que isso geraria investimento privado e crescimento econômico. Não gerou, Até agora não gerou. Diz aqui a Marisa, o arquimaísta, se o mercado gosta, o povo não pode gostar. Davi, vamos te ouvir, só fazer um registro de uma opinião de um decano dos economistas progressistas, o nosso Beluso, que também foi na mesma batida de todo mundo, elogiou de uma maneira geral, mas fez ponderações. O Luiz Gonzaga Beluso, nosso Beluso, realmente uma figura fundamental na história da economia, ele vai dizer, ele fez uma observação interessante, que dialoga com isso que você fala, que o arcabouço respeita a natureza da economia capitalista financeira de mercado. Ou seja, ele opera na lógica que não rompe com o neoliberalismo. Ontem, numa conversa, ali no Congresso Nacional, ali, vizinho, pertinho, estava pertinho ali do Davi, falei, esse pacote é um pacote neoliberal cor-de-rosa, vamos dizer assim, ele não rompe com a lógica neoliberal, que é o que o Beluso diz. ele opera nessa lógica, nós estamos numa economia capitalista, financeira, de mercado, e é nesses marcos que o arcabouço atua. Davi, você fez um longo fio, logo depois, deletou o seu fio, soltou outro, com base em mais informações, achei ele realmente bem interessante. Conta para nós, aí, de olhar. Mauro, antes, só fazer alguns comentários aqui. Bom, eu apaguei o fio porque eu estava com dúvidas sobre o papel dos investimentos públicos nesse novo marco, tá? Eu não sei se o professor Eduardo já fez as simulações, se a gente faz um contrafactual reproduzindo essa regra, eu não sei se você já fez, Eduardo, um contrafactual reproduzindo a regra para os períodos anteriores, para a gente ver como é que ficaria a trajetória de investimentos públicos, né? Qual é o ponto? Quando a gente olha a regra, a regra geral, a questão dos 70% e depois da banda entre 0,6 e 2,5 de crescimento real das despesas, isso fica, primeiro lugar, a gente olha e fala, olha, primeira impressão, é melhor do que o teto porque garante pelo menos 0,6 e o teto, teoricamente, é zero, né? Esse é um lado da moeda, então a gente já fica assim, olha, eu vou criticar, mas é melhor do que o teto de gastos, teto de gastos na prática, o Brasil cresce mais de 1%, um pouco mais de 1% de despesa real por ano, tá? Conto dos furos, conto dos furos, então, não necessariamente a gente tem uma expansão de gastos maior do que a expansão real do teto, senão fica garantido com 0,6. O que você tá, pera, o que você tá dizendo é que durante o período da vigência do teto de gastos, Temer e Bolsonaro, a jeito de outro, as despesas do governo cresceram a média de 1% ao ano por conta dos furos que se cometeu no teto, especialmente de Bolsonaro, né? É isso? É, entre 1 e 1,2. O Eduardo, não sei se ele tem se dado assim, de cabeça, mas é em torno disso, né, Eduardo? Então, isso são os furos do teto, enfim. Ano passado, a gente teve a própria, o próprio pacote eleitoreiro, algumas coisas importantes na pandemia, outras eleitoreiras ali pra acomodar o Bolsonaro politicamente e reduzir resistências. Bom, então, isso já a gente já tem que olhar com mais calma. Dois, uma coisa que a gente olha de forma mais negativa à primeira vista, depois a gente fica um pouquinho mais favorável e depois a gente volta a ficar pessimista de novo é o teto de 2,5. Por quê? A gente olha o teto de 2,5 e pensa, a primeira coisa que a gente pensa é, pô, isso daí é muito inferior à média de crescimento dos governos petistas, que cresciam em torno de 6% de despesa total ao ano, tá? Então, a gente... Essa é a cria, né, que você mostrou ontem exatamente sobre isso, né? Isso, isso. Essa tabela de um artigo da Esther, aí tem a trajetória das despesas primárias em termos reais, tá? Quando a gente olha, isso a gente vê esse teto de 2,5 e pensa, pô, tá muito menor, tá muito menor. Então, tô insatisfeito. Só que aí tem o que o professor Eduardo falou agora. Tudo que ficar acima dos 2,5 vira investimento público. Isso é o que, a princípio, está colocado. Então, não necessariamente o meu crescimento fica limitado a 2,5. Não existe esse limite de 2,5. Desculpa. Os gastos públicos não necessariamente ficam limitados a 2,5. Os gastos públicos, quando somados aos investimentos que pode exceder os 2,5, eles estão liberados. Ou seja, o que vale de fato é os 70%. 70% valem sempre para cima. Perfeito? Ele não vale para baixo. Eu não tenho um teto de fato nessa regra. Tá? Eu não tenho um teto. O que acontece é, acima de 2,5 só pode investimentos. É isso que o mercado também vai começar a olhar. Eu vi muito comentário de um economista do mercado encarando o 2,5 como um teto e fazendo simulação com o 2,5. Mas não. A regra é 70%. Então, se os 70% derem 4% de crescimento de despesa, é 4%. É 2,5 e 1,5 exclusivamente de investimento público. Tá? Então, o gasto ele está ele está dado no 70. Aí, pô, aí a gente já fica um pouquinho menos insatisfeito. um pouquinho menos insatisfeito porque não tem o teto. Só que aí, quando você para para respirar e olha isso, você pensa, pô, investimento público precisa de quê? Planejamento. Certo? E quando você olha que essa possibilidade que não vai ocorrer com frequência, tá? a regra, ela vai prevalecer mesmo. Isso vai ser o novo normal da economia, da trajetória dos gastos, o 0,6 e o 2,5. A gente vai ficar entre isso. Mas, nesses momentos de recessão, a gente não vai ter planejamento para esses, vamos supor, milagres aconteçam e a gente fique batendo 4, 3,5. Esse excesso, ele vai ser gasto de forma pouco planejada. Porque ele aconteceu de forma conjuntural. Então, a gente não tem planejamento que reforça o que o Eduardo falou. Tá? Não há essa prioridade. O que que mitiga isso? Veja como que é complexo. O piso de 75 bi para investimentos públicos. Então, se cria um piso de 75 bi corrigido pelo IPCA. Qual é a minha dúvida nesse momento ainda sem o texto na mão de lei? Se esse piso, ele está fora. Pode falar. Desculpa, Davi. É 70 ou 75? Porque a última vez que eu tinha visto era 70. É isso também que a gente está... 75 bi. Eu li 75 bi. Eu li também. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Davi, de ignorante. Porque, inclusive, tem muita gente vendendo o piso de investimento de 75 bi como um... O pessoal do campo é progressista como uma joia da coroa, como um negócio fantástico, fenomenal. mas aí eu vou olhar. Posso estar errado. Mas só o lucro dos quatro maiores bancos no ano passado foi 96 bi. O lucro da Petrobras foi 188 bi, duas vezes e meia, o que está se garantindo como investimento do Estado brasileiro como um todo. então o lucro dos quatro maiores bancos, não está falando de todo o sistema financeiro brasileiro. Quase uma vez e meia maior do que esse piso e o lucro da Petrobras duas vezes e meia. É realmente significativo um piso de 75 bi? Então, a gente tem que olhar... Então, isso que eu estou olhando. Calma. qual é a minha dúvida nesse 75 bi? Se esses 75 bi fazem parte da regra geral, perfeito? Ou seja, se os investimentos públicos em 75 bi já estão dentro da banda de primário e da regra de 70%, portanto, concorrendo com as demais despesas, o que faria com que esse piso virasse teto, é um piso igual a teto, então a gente ficaria preso nesse patamar. Ou se eles vão excluir esse piso, então você poderia ter esse piso e mais os investimentos dentro da regra. Não sei se eu deixei isso claro, tá? A gente tem que entender como é que eles vão acomodar esse piso, dentro ou fora, tá? Por quê? Porque se estiver fora, eu não creio que esteja, a gente pode ter uma taxa de investimento que cresça, assim, e que recomponha valores anteriores que já foram praticados no governo Jula. Qual seria o ideal, na minha opinião, aí para a gente trabalhar no texto que já está apresentado? Se o Haddad tivesse essa regra, te atrelar as despesas do próximo ano com base nas receitas do anterior em 70%, mas tivesse os investimentos totalmente fora da regra, uma coisa que é em raiz, tira toda carteira de investimento e eu deixo para o planejamento. Planejamento total, investimento fora, investimento puxa a economia, as receitas crescem, eu consigo ter uma alta trajetória no crescimento das despesas no orçamento corrente. Então, se tirasse tudo de investimento e deixasse o resto no controle da regra, isso muda significativamente. Eu não acredito que isso aconteça no texto, mas se isso acontecesse, que seria uma inspiração keynesiana para a proposta, ela pode melhorar significativamente. então estou cauteloso, mas a princípio, no que está apresentado, não, não é assim da forma que eu estou falando. Esse piso está dentro do espaço do 06, do 2.5, isso vai estar lá dentro, o piso vira teto e as exceções, quando elas ocorrerem, elas vão acabar sendo aparelhadas pelo Congresso e não pelo planejamento estatal. Ou seja, quando sobrar aquela farpela, ali de aquele excedentezinho se sobrar e pelo que eu estou olhando, poucas vezes isso vai acontecer e quando sobrar, o que o Congresso vai fazer? Vai tentar pegar para trator e etc. É um investimento público sem planejamento. Quando você deixa, se você deixar o piso só de... Se não tomar cuidado, vai ser o investimento público do Lira, não é? Investimento público do Lira, perfeito. Então, se a gente não tomar cuidado, vai acontecer isso e aí a gente vai ter um piso muito baixo no investimento, que é melhor do que o teto, porque você não esmaga, muito baixo e apostando em BDS, nas parcerias com o setor privado que o Eduardo falou, para ter investimento privado. E quando acontecer a possibilidade de você estourar uns 2,5, isso vai gerar investimentos de qualidade duvidosa pela falta de... Não se preocupa, tá? Mas eu estou esperando a regra sair oficialmente para ter essa avaliação de forma mais clara. Mas minha conclusão é a seguinte, eu queria saber o que o professor Eduardo concorda. Essa regra aponta para um crescimento da economia brasileira, dados os nossos pressupostos, heterodoxos, baixo e estável. Você vai ter um papel reduzido do Estado, mas ainda assim um papel que vai proporcionar uma estabilidade na baixa. É assim que eu vejo a economia brasileira nos próximos períodos, tá? Inclusive, estabilidade política, porque essa regra dá estabilidade política, ela não vai gerar os mesmos problemas que o teto gerou. Ou seja, ela tende a ter fôlego mais longo, de longo prazo, tá? Então, a gente vai pensar a economia brasileira daqui para frente por muito tempo com essa regra. quando ela sair. Ela dá estabilidade política e econômica na baixa. É isso que a gente tem que analisar. É um ganho em relação ao teto? É, mas a gente vai ter esse problema aí dessa estabilidade baixa, porque o teto rebaixou muito as nossas perspectivas. E a nossa comparação está toda sendo feita com o teto. A gente vai ter um crescimento de gastos pelo menos duas vezes menor do que era nos governos Lula, dois no final do... É isso. Eduardo, qual é a sua consideração? Eu sei que você vai precisar sair na sequência, né? Dá para ficar mais uns dez minutinhos. Ah, perfeito. Eu vou pegar alguns dados que são importantes, por exemplo. Você falou dos 75 bilhões, mas qual foi o investimento total no acumulado de 12 meses em fevereiro de 2023? 47 bilhões. Então, necessariamente, nesse momento inicial, na formação multicapital, se você cumprir os 75%, no primeiro momento de um ano para o outro, você tem um aumento forte do investimento. A gente está falando aí de aproximadamente 30 bilhões a mais, sendo que era 43. Isso dá formação bruta de capital. Eu não sei de onde eles vão tirar os outros gastos. Deixa eu explicar por quê. Porque o investimento está dentro do gasto total. E, pelas estimativas que eu fiz, pegando, inclusive, as estimativas da Fazenda, eles esperam um crescimento esse ano de 1,6. Com esse crescimento de 1,6, de uma inflação esperada, se não falha a memória, de 5,3 do IPCA, eu fiz as estimativas aqui. E é utilizando a própria estimativa do pessoal da Fazenda. Que os gastos ao final de dezembro, em dezembro desse ano, deixa eu até colocar, deixa eu olhar aqui, vai ser em torno, Mauro, de 2, despesa total, 2,023, 2.023 bilhões de reais. Isso significa um aumento em relação a dezembro do ano passado, em termos reais, aproximadamente, considerando a inflação desse ano, nesse patamar, algo em torno de um crescimento real de 5%, e nominal, em torno de 220 bilhões de reais a mais de um ano para o outro. Isso com o efeito da PEC dos gastos e do próprio aumento do teto com a inflação maior. O que é que eu estou querendo chamar a atenção? Viu, Davi? Acho que tem um ponto que tem a discussão, realmente, como você trouxe, que é importante. que o teto pode ser furado via investimento, mas tem um problema do quanto a receita líquida é fruto da dinâmica econômica. A receita líquida, que é a arrecadação, ela é fortemente atrelada à trajetória do PIB, ao crescimento do PIB. Então, eu rodei umas regressõezinhas aqui, dá para você achar uma relação de 0,4446, eu pego de 97 até hoje. O que é que isso significa? Uma correlação grande entre trajetória do PIB e evolução da trajetória da receita. Ou seja, quanto mais cresce o país, mais cresce a arrecadação do governo. Isso, a arrecadação tem uma forte correlação com esse determinado parâmetro. Por que eu estou dizendo isso? Se você pega a estimativa do governo de 1,6, pega mais ou menos essa relação que você acha de forma mais estrutural, a expectativa é que você tenha um crescimento das receitas em torno de 3,2, 3,4. O que significa que você vai ter os 2,5, 2,5%, que é o teto que é o teto? E o O sobra para o investimento. Então, assim, mas, eu estava olhando, é muito menor do que o governo Lula e é próximo do governo Bolsonaro. Se você olha a média dos quatro anos do governo Bolsonaro, em termos reais, dá quase 3% o aumento das despesas em termos reais, porque teve o efeito da pandemia. Então, e o governo Bolsonaro, na média, cresceu em termos de 2%, se não falha a memória, 2,3. Eu acho que essa regra, ela não gera nenhum grande movimento de expansão do que a gente viu nos últimos anos em termos de crescimento econômico. Concorda com o David? É um crescimento estável e baixo. uma situação que é complicada, porque você não vai ter esse motor, porque a receita está vinculada. Claro que aí, acho que tem uma jogadinha aqui que eu queria ouvir o David até do mal. Qual a jogadinha que tem aqui, sobretudo, para o ano de 2024? Primeiro, que as receitas vão ser pegas até junho. Isso. 12 meses para trás. O que tem de novo nesse período? Tem a reoneração dos combustíveis e a tributação sobre o petróleo. Então, vai dar uma taxa por causa dessa reoneração um pouco maior do que a trajetória anterior. Se vai ter uma taxa maior, vai ter uma receita maior, mesmo o PIB desacelerando, porque você está cobrando mais impostos aqui sobre o setor que é o Imposto sobre Exportação de Petróleo Cru e a volta do PIS e COFINS do diesel. Isso vai dar um soluçozinho que vai criar uma receita um pouco maior por causa dessa expoação específica. E aí, o 70% vai ganhar um pouco maior com relação a essa taxa. Então, 22, 22 não, 24, talvez consiga ser parecido um pouquinho maior, mas não muito, não muito, do que foi a PEC da transição para 23. Acho que esse que é o ponto. Que, pelos meus cálculos, Marcos, pelos meus cálculos, essa característica é que a gente, em 2024, era mais ou menos a mais um equivalente à PEC da transição. uns 150, 140, por aí, a mais do que em relação a 2023. O que nos gera um crescimento próximo do que, entre os efeitos disso, não funciona como motor de alavancagem do crescimento econômico. Só que, com um contexto mais complicado, porque, no taxa de juros crescendo, o consumo das famílias tende a diminuir. Então, possa, inclusive, mesmo mantendo o que seria uma expansão de uma PEC da transição, como foi os 150 bilhões para 24, dada a regra nova, mas o efeito da economia pode não ser tão grande. Por quê? Porque o consumo das famílias, que é um componente enorme, na minha leitura, tende a cair por causa do aumento do endividamento e dos efeitos da taxa de juros. Outra coisa importante na arrecadação que acho que tende a cair, porque aumentou muito a arrecadação do imposto de renda pessoa jurídica e contribuição sobre o lucro líquido. Aquilo que eu sempre falo que nunca ganharam tanto, Mauro, isso expressa onde? No aumento da arrecadação sobre a renda do capital, sobre os lucros das empresas. Aumentou muito. E, olha, eu não acho que vai continuar esse aumento nesse volume grande, porque o aumento da taxa de juros bate na lucratividade dessas empresas e você não vai arrecadar, me parece, nesse período na mesma proporção. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é como se, em 24, por essa âncora, eu teria um equivalente a uma PEC da transição. o que me garante alguma coisa, assim, uns 150 bi a mais de dinheiro girando, entre 130 e 150 a mais em termos nominais girando na economia. Então, isso me dá uma flexibilidade, mas aqui que eu acho que é o ponto, porque a aposta dessa equipe econômica, parafraseando o Beluso, dentro dos marcos de um capitalismo financeirizado, não é puxar o crescimento pelos gastos autônomos, não é pelo gasto do governo nem pelo investimento público. A despeito do investimento público, vai aumentar, Mauro, vai aumentar em uma escala grande em 24. É aí que o Davi chamou-te disso, e depois de 24? Esse piso vai ser o quê? Vai ser o piso? Porque se eu estou crescendo pouco, eu não vou ter essa folga inteira acima do teto, acima da margem do superávit primário. Então, assim, eu acho que em 24 dá uma resoluçãozinha, mas ela tem dificuldade para funcionar como motor de crescimento e eu acho que essa equipe aposta em que na PPP, na ideia do ambiente de negócio, na ideia de que essas expectativas irão gerar uma projetória de investimento maior. mas olha, Edu, fantástico, bem interessante isso, são as angústias dos economistas e parlamentares de esquerda no Congresso Nacional. Duas... Mauro, o Eduardo matou uma charada que eu... Opa, vamos embora. ...tá passando numa charada, vamos lá. Eduardo, essa sua análise sobre 2024 faz todo sentido e ela faz sentido político agora, tá? o Eduardo está falando o seguinte, você tem... Isso daí vai dar um crescimento de 1,5% no PIB, puxado pelo Estado, essa expansão, né? 150 bi, com efeito multiplicador, a gente chega em 1,8%, alguma coisa assim do PIB, de crescimento do PIB. Dada as perspectivas, isso não é ruim e tem investimento público, espaço para investimento público específico. Ano de eleição 2024, para onde vai esse investimento público, tá? Tem as questões políticas que devem envolver o Congresso, que já devem ter essas estimativas e devem estar negociando esses valores. Esses valores devem estar negociados com o Congresso, daí a estabilidade política para aprovação. Perfeito. Isso daí é uma questão importante. Então, esse primeiro voo de galinha dos investimentos públicos de 2024, ele consegue acomodar politicamente o Congresso. Isso é muito provável que eles já tenham essa simulação na mão e já estejam pensando no que fazer com esses gastos. Aí, olha só, hoje no teto a gente tem um conflito distributivo de curto prazo. Com a nova regra, a gente tem um conflito entre setores de médio e longo prazo. Por quê? A disputa vai ser os setores, as áreas que tiverem crescimento acelerado, uma taxa de crescimento acelerado, ela vai esmagar outras áreas. Aí, por exemplo, previdência, as nossas despesas obrigatórias, se elas crescerem numa taxa mais acelerada, a variável de ajuste vai ser do investimento que vai ser comprimido no piso que vai virar teto. então, se a gente deixar investimento dentro da regra, o piso tente a virar teto e a gente fica com uma taxa estruturalmente baixa e garantida de investimentos públicos. Então, é importante tirar isso. Mas 2024, ou seja, no médio e longo prazo, a gente vai acabar tendo o investimento novamente de variável de ajuste e esse piso vai virar um teto dado o crescimento das demais despesas. Perfeito? Vai sobrar um pouco no médio e longo prazo também para serviço público. Então, a ideia de todos os governos e essa regra se consolidar é parar com o crescimento real de algumas despesas. Isso vai incluir servidor público. Servidor público sempre vira variável de ajuste também num tipo de trajetória de uma regra. O Rogério Seron, secretário do Tesouro, ontem já anunciou isso, que não tem reajuste e que, inclusive, pode ser congelado o salário de funcionário público. Isso é estrutural. Isso é uma tendência estrutural, porque como é uma regra de trajetória, isso é uma consequência estrutural da regra. Perfeito? Então, a consequência estrutural é você manter, você fazer o piso de investimentos públicos virar teto de 75B. Por isso que é importante ele estar fora disso, dessa disputa da regra e você jogar os servidores públicos por uma situação que eles não conseguem barganhar uma trajetória de crescimento real dos salários. Essa é uma segunda consequência, que eu acho que ela vai começar a ser observada agora. Eu acho importante a gente olhar o texto para ver como o investimento público está colocado, porque eu acho que é muito importante eles cheirarem. Porque se o investimento público sai, Eduardo, veja se concorda. Eu tiro ele, eu faço os dois orçamentos quentes e tiro o investimento. Se ele puxa, eu ainda consigo acomodar, inclusive, os servidores públicos no orçamento corrente. Se eu separo o orçamento de capital e faço um bom orçamento de capital. Isso, provavelmente, o mercado não deixa. O mercado agora manda em tudo. O mercado não deixa. E também tem a perspectiva que o Eduardo falou. Há uma visão regime de acumulação no capitalismo neoliberal que não gosta desse tipo de estrutura orçamentária com o investimento público comandando sendo um motor. Mas, se isso acontecesse, eu acho que a regra do Haddad funcionaria minimamente. Se você tirasse o investimento, deixasse ele puxar o restante do orçamento. Aí, sim, submetida a regra. funcionaria. Aí, acho que é o ponto. Porque aí você tiraria um componente do investimento autônomo ou do fora da regra e que daria o motor do crescimento, mas, ao mesmo tempo, você teria, provavelmente, expansão do investimento. Claro, que o planejamento muito maior é mais acelerado e eles querem manter esse ajuste porque é como isso afeta, por exemplo, o preço no mercado secundário dos ativos financeiros, que, no caso brasileiro, sobretudo, tira da dívida pública. Então, assim, eu concordo com você, acho que esse é o elemento, mas acho que isso não está no cenário, acho que isso não está no desenho geral do arcabouço. Mas eu concordo bastante com você nesse ponto. Porque o mercado, o chamado mercado, se o governo tirar os investimentos de fato da regra, você vai ter uma... O mercado vai entrar em pé de guerra para exigir a esterilização dessa sobra de caixa, vamos dizer assim, e não a aplicação de investimento. E vai vir essa conversa fiada dos PPPs aí. Eu queria um ponto que chamar a atenção, eu vou ter que sair rápido, mas eu vou deixar uma coisa para a gente pensar, que tem a ver com o título do programa de hoje. Esse marco regulatório, essa angra fiscal, ela foi feita para agradar o mercado. Mas eu desconfio, na minha leitura inicial, que uma parte do mercado não vai aprovar essa regra. Porque, como tem a flexibilização, abre imagem de uma manutenção de uma trajetória de gastos, o pessoal do mercado, uma boa parte deles, tem uns dois ou três que apareceram nas matérias, mas eles ajudaram, inclusive, a fazer o marco regulatório, tem visitas de alguns deles. e eu acho que o grosso dos caras que operaram e que ganharam como nunca nos últimos anos, eles não vão, vamos dizer assim, achar o marco adequado. Acho que esse que é o ponto fundamental. Você está fazendo um elemento para agradar, você está cedendo demais. Por outro lado, essa burguesia, ela diz assim, pô, você não cedeu nada, você não está entendendo. Não é ceder, eu não vou mudar da minha posição, do que eu ganhei, então. se eu não vou mudar da posição, você me entrega o que era antes ou não vou querer nada com você. Essa que é a dificuldade de entender a mudança do tempo histórico entre 23 e 2003. Ali foi possível a conciliação? Sim. E eu fiz muitas críticas à época, em 2003, ali estava indo estudante de mestrado e vi que foi possível e melhorou as condições materiais da população. Ah, por que ali foi possível, Mauro? Por que o desemprego estava alto? Por que a taxa de lucro das 500 maiores empresas estava baixíssima em 2002? O segundo governo do Fernando Henrique é uma draga. Jogou a economia no apagão, no crescimento baixo e no lucro das grandes empresas baixo. Quando o Lula entrou, então, foi possível aquela conciliação? Por quê? Porque para a burguesia melhorou. Agora não, qualquer movimento do Lula piora a posição que a burguesia tinha durante o governo do Bolsonaro. Acho que esse é um mote importante para pensar sobre isso, porque é uma busca de agradar o mercado e, nesse sentido, como o mercado foi agradado durante o governo do Bolsonaro como nunca na história desse país, porque as taxas de lucro produtivo financeiro nunca foram tão grandes. As 500 maiores empresas, Mauro, em 2021, é a maior taxa de lucro das não financeiras, desde 1973. 21% no ano, na média, das 500 maiores não financeiras. Estou dando risada para não chorar. É uma exploração... É assim... E aí, nesse sentido, qualquer mudança que não seja não entregar o que o Bolsonaro entregou, essa burguesia vai aqui. Tem. Como eu falei com você, por isso que a Miriam Leitão falou assim, mercado, tome tendência, o que o governo está fazendo? Olha isso, é esse, assim, a dificuldade de entender que é um tempo histórico diferente. A lógica do mercado deixou de ser a lógica do muito e passou a ser a lógica do tudo. Então, por mais que o Haddad ceda, nunca vai ser suficiente. pode-se crer essa posição inicial do Campos Neto de alguma simpatia, logo, logo vai virar para uma posição de exigência de maiores concessões. De maiores concessões. E olha que interessante. Em Marola, eu vou pegar o... Desculpa. Desculpa. Só duas observações e aí acrescento e entrego para vocês. Primeiro, ontem, gente, olha só, nesse cenário, a Câmara dos Deputados ontem, aprovou com o voto do governo, com indicação de voto a favor do governo, a medida provisória do Bolsonaro que zera o piscofim das empresas aéreas. Então, quanto o Haddad faz em discurso, o governo, na Câmara, está aprovando desonerações para os setores. Ou seja, está esvaziando a arrecadação do governo. Primeiro. Segundo, conversei com quatro parlamentares ontem que estavam extremamente angustiados. Eles falaram o seguinte, a projeção de crescimento para esse ano é 1,6. A projeção para crescimento em 2024 é 2,3, projeção oficial da Fazenda. Com essa perspectiva de crescimento, a gente perde a eleição em 2026. Essa era a angústia deles. Ou o governo modifica radicalmente o seu olhar para a questão estratégica do crescimento econômico, sendo que esse crescimento de 1,6 em 2023 vai estar fortemente calcado na chamada agroindústria. Isso quer dizer o seguinte, a gente terá um cenário nas cidades de praticamente estagnação em 2023. Então, você tem uma insatisfação popular larvando muito rapidamente. Então, essas duas observações, do ponto de vista da receita, o próprio governo dando tiro no pé e essa preocupação desses parlamentares com o ritmo do crescimento. Davi, você vai precisar aí, né, Edu? Eu vou precisar aí, mas em 30 segundos eu vou reforçar o que você falou, Mauro. É 1,6 esse ano pelo governo, mas pelo mercado é 0,8. E 2, o Campos Neto deu entrevista, a cara de pau e dizia assim, não, 3,75 é pouco. Se eu tivesse de cumprimento, eu tinha que botar 23 a taxa de juros. É isso que a gente tem que entender esse momento histórico, mas eu vou porque o pessoal eu vou para outra live porque o pessoal já está pedindo aqui para entrar. Vai lá. Obrigado, Edu. Um abraço. Davi, obrigado, Edu. Davi, é contigo. Te entrega para fazer uma última fala e aí escolha o seu tema. Mauro, meu tema é o seguinte, o neoliberalismo ele vai gradativamente rebaixando as nossas perspectivas sobre o futuro. É isso que está acontecendo nesse momento. Por quê? Até eu me peguei em determinado momento pensando assim, poderia ser pior. Em determinado momento eu estava pensando isso. Há 10 anos eu acharia essa regra horrorosa. Horrorosa. e hoje eu penso nossa, eu esperava algo até pior. Então, a gente está tendo gradualmente, aos poucos, um projeto neoliberal de mercantilização generalizada de todas as esferas da vida se consolidando, inclusive no campo progressista. Então, eles dão um choque violento ali depois do golpe com uma austeridade brutal, teto de gastos, uma austeridade curada pelo Bolsonaro enfim, ou ir pela pandemia de forma legítima da pandemia e depois de forma extremamente imoral pelo Bolsonaro, né, criando políticas temporárias que depois virariam a roxo se ele vencesse. mais esses choques traumatizaram tanto a gente que quando eles fazem neoliberalismo rosa, a gente fica feliz. E isso é um rebaixamento de visão de mundo. Veja, quando a gente está discutindo aqui investimentos públicos com base em 75 bi corrigido pelo IPCA, a gente está falando de um patamar baixo, né, e ao mesmo tempo quando você olha para o que é o teto de cigarro, você pensa assim, pô, daqui a pouco a gente estava com 15 bi, se o teto continua, 15, 10, até morrer. Então, eu estou segurando 75, veja só que bom, porque os investimentos públicos desapareceriam com o teto, seria a variável de ajuste que eles somem. Então, é meio que assustador pensar esse movimento do capital ideológico que muda não só as subjetividades, que os indivíduos começam a se ver cada vez mais como empreendedores em si mesmos, mas a forma de governança a governança, as políticas públicas, elas vão se acomodando a isso. Então, a gente está tendo um aprofundamento do neoliberalismo. Então, o neoliberalismo, a gente pensou que estava em grande crise com a pandemia, com as políticas fiscais e expulsionistas, e aí, naquele momento da pandemia, a gente pensou se a gente teria uma volta de um Estado planejador, no livro organizado pelo nosso camarada Gilberto Marigoni, que é A Volta do Estado, o Estado Planejador, o Eduardo, dezenas de economia se inscreveram, como é que o Estado pode voltar a atuar na economia, e a gente tem uma regra com pouquíssimo espaço para o Estado e que vai se consolidar no Brasil, talvez, nas próximas décadas. Perfeito? E ela vai se consolidar porque a gente está traumatizado. E um falso pragmatismo, o Eduardo falou uma coisa importante, eu até comentei em outra live, o mercado, ele faz a grande política, eu acho que ele, muito provavelmente, eu comentei exatamente isso ontem, ele não vai aceitar regra quando ele começar a perceber alguns detalhes, por exemplo, percebi que uma economista de banco ontem falou o seguinte, ah, 2,5, tá bom, porque é bem menor do que os 6% de média de crescimento dos outros governos do PT. Então, se antes eles cresceram 6%, agora estão crescendo 2,5%, aceito, tudo está de boa. Esqueci, ela esqueceu de considerar que não, é 70%, então você pode crescer mais. É. você pode considerar que eles podem tirar alguma parte dos investimentos dessa regra e fazer algum... Ou seja, para ela, 2,5% é o teto. Para ela, 2,5% é o teto, então eles vão trabalhar para isso, tá? Sim, a hora que sair o texto e o texto não sair isso, eles vão entrar em PetGap. Eles vão entrar em PetGap e eles vão fazer 2,5% e ser teto, teto, teto. E aí o exidente, o que eles vão fazer com esse exidente? Olha o que eles vão fazer. Pode anotar aí. Eles vão falar assim, olha, 30% do exidente, investimento, é o que a gente tolera. Vai ser alguma coisa assim, sabe? Quando isso começa a acontecer, quando isso começar a acontecer e a esquerda, que tem esse pensamento já, essa perspectiva já rebaixada, vai ficar havendo avios, porque está desorganizado, está aceitando tudo e está se negando a fazer a grande política, porque muita gente, Mauro, eu estou numa lógica assim, pô, eu preciso elogiar o Haddad sempre, elogiar a equipe econômica, porque o Lula está sobre forte ofensiva bolsonarista. E na pauta econômica, eu não vou fazer essa disputa, porque o bolsonarismo está aí e etc. É um erro, é um erro deixar o mercado fazer a disputa sozinho com o governo. Ah, mas Davi, existe uma correlação de forças desfavoráveis. Existe. E é justamente por isso que a gente tem que tensionar... Opa! Congelou a imagem do Davi. Não, mas é, é essa lógica mesmo. A lógica é a lógica do não falar mal. Né, Davi? Deu uma congelada aí na sua imagem. Edgar, você que está na espera... Ah, acho que foi você que congelou. Acho que a lógica é essa. Não pode falar mal, não pode nem que ele fala mal, não pode criticar o Lula, é claro, porque ele está em confronto com o Bolsonaro. Não pode criticar o Haddad, porque ele está... Ele participa desse confronto com o Bolsonaro. Não pode criticar o Lira, porque sem o Lira a gente perde a maioria. E no limite, só a Glaze pode criticar o Campos Neto, porque... Vamos combinar que ela... O pessoal faz de conta que ela não está falando. porque se a gente também criticar muito o Campos Neto, o Banco Central volta a sua fúria contra nós. Ou seja, estamos entregando tudo. Perfeito, exatamente. Isso daí é... Que muita gente fala que é a política real, que é pragmatismo. Realpolitik. Realpolitik. Esses sábios, esses gênios da política devem olhar o que o Campos Neto faz, o que o mercado faz. O mercado sim faz a grande política, e não esses caras que partem desse pressuposto que o silêncio é a melhor tática desse momento. Fechou. Legal. Uma avaliação... Não é isso, né? É uma avaliação realista. 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 Mas vamos brigar aí, Mauro, para tirar esses investimentos da regra e tirar o investimento do seu motor. Em outras palavras, é o seguinte, o arcabouço foi anunciado, mas ainda está em disputa. Acho que é só que... Respeito. Ainda não. Legal, Davi. Muito obrigado. Um bom fim de semana para ti. Valeu. Um abraço, Mauro. Ajudou demais. Ajudou demais. Você e o Edu. Tchau. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto